Bom dia pra você que já acorda colocando no de mãe pra mãe pra começar o domingo com a gente. Como vocês perceberam, esse mês foram de muitas mudanças por aqui. Agora nós estamos intercalando os quadros pra conseguir explorar mais os temas e as nossas matérias também. E a partir de hoje, todo último domingo do mês vai ser assim. Com toda a equipe junta. Hoje nós estamos aqui pra bater aquele papo de mãe pra mãe. E aí meninas, como vocês estão? Estamos ótimas. Como foi o dia? Foi fácil chegar aqui? Não. É, os bastidores a gente não mostra não, né? Unha que não tá feita pra gravação. Comida de menino que tem que aprontar e deixar menino com outra pessoa. Gente que vem trabalhando, tá antes de filmar, aqui trabalhando. Tá aqui, mas tá trabalhando, pleníssima, sem nem saber o que tá acontecendo aqui no backstage. É, que é o mais difícil. Eu tô tomando o almoço de hoje. Veio da piscina, já foi na piscina hoje. Já, não, não fui pra piscina. Inédita, eu não fui pra piscina hoje. É verdade, gente, hoje eu não fui pra piscina. Ela nem tá de bode também. Não, tô de bode hoje, gente. É verdade. De vestido. Tem de toca, né? Gente, conseguir sair de casa é sempre uma confusão, né? Quem chegou a sair daqui, eu acho que foi só a Amanda, né? No horário marcado. Foi. Foi. Eu cheguei depois dela, alguns minutos. Sempre tem os atrasados do Enem. Sempre. Acontece. Muito. Mas que mês movimentado, né? Esse mês de outubro teve muita programação. Dia das Crianças. Aniversário do Ativo. Aniversário de Raíssa. Parabéns. Aniversário de Raíssa. Muitos eventos. E aí eu acho que com isso a gente fica com a sensação que o tempo passa muito rápido, né? Vocês têm essa sensação que tem mais coisa pra fazer do que semana? Com certeza. A gente já tem que montar a árvore de Natal. Vocês já estão pensando nisso? Olha, eu passei esses dias na Avenida e eu vi um outdoor, assim, do que vai ter no Ano Novo aqui. No Ano Novo. Eu falei, gente, aonde foi que eu parei no tempo que já tá no Ano Novo e eu ainda... Gente, me deu um desespero que no mês de outubro, início de outubro, a minha mãe me pediu pra levar leite, eu passei no supermercado rapidinho e quando eu cheguei lá tinha uma sessão com um panetone. Eu olhei assim, o que? Panetone? Eu até filmei pra voltar no Stories, mas depois eu esqueci. Pra dizer assim, que desespero já é Natal. Realmente tá tudo muito acelerado, assim, quando a gente pensa e... Eu acho que o nosso trabalho também faz com que a gente trabalhe, a gente antecipe muito o mês que vai vir ainda, né? Então a gente tá dentro de um planejamento do mês seguinte, aí você fala, mas eu tô em que mês mesmo? Ah, tá, é outubro, a gente tá indo pra novembro, mas o meu novembro... Não, hein, e quando quem tem filho que faz no final do ano, no aniversário, ou no começo do ano, aí é que já fica meio paranoico, né? Sai de um aniversário e mandando no outro, né? Fala em aniversário, meu coração bate até forte, que o meu tá chegando, nos meus dois anos. Sim, gente, mas o mês de outubro também é um mês muito especial, né? Sim, também. É um mês de prevenção ao câncer de mama. E você com certeza ouviu falar sobre isso o mês todo, mas a nossa equipe preparou um recado especial pra você agora. Assista! 51,7% da população brasileira é mulher. Todas elas são especiais, mas uma é a mais importante, a mãe do seu filho. Durante todo o mês de outubro, você ouviu falar sobre prevenção do câncer de mama. A nossa pergunta pra você é... E o que você faz pra cuidar de você? O seu corpo trabalha o tempo todo e você precisa ficar alerta. Fique atenta aos limites e às reações dele. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum do mundo e mais frequente entre as mulheres. Mudança no formato da mama, nódulo na mama ou na axila, coceira, vermelhidão, veias dilatadas são alguns dos sinais. Quanto mais você se conhecer, mais fácil será notar alguma mudança. Faça o alto exame. O câncer de mama tem cura. Só depende de você. Faça o alto exame. O câncer de mama tem cura. Só depende de você. Que mensagem linda e só depende de você, porque o câncer de mama, quando descoberto no início, tem 90% de chance de cura. Não é isso, meninas? Vocês levam a sério o assunto prevenção? Com certeza. O que você faz, Taino? Sempre além do alto exame, ou melhor, além das consultas com o médico, de estar sempre fazendo exames periódicos, tem o alto exame, né? Que a gente pode fazer em casa super rápido. Todo mundo aqui já fez alto exame? Já. É importante dizer, Mari, que até as mulheres que têm prótese mamária, também conseguem fazer o alto exame e também conseguem descobrir se existe alguma anormalidade ali no seio, né? E é muito importante, porque muitas pessoas que fazem uso da prótese mamária acham que não tem como fazer os exames, né? Mas é importante dizer que sim, que até as mulheres que têm prótese mamária precisam estar ali. E eu acho que, na verdade, mais do que outras, né? Precisam estar sempre ali se autoavaliando, né? E o mês é de câncer de mama, mas todo tipo de câncer a gente tem como prevenir, né? Falando de saúde da mulher, esse mês nós estivemos lá na saúde, conversando sobre temas do universo menino. É importante que a gente não só apoie, mas participe de rodas de conversa como essa, de trocas de experiência, né? Todo mundo que vai no ginecologista, você vai no ginecologista, periodicamente, depois dos filhos dá uma relaxada, eu acho. Eu acho que é uma coisa que sempre é preciso lembrar, não só, no caso do ginecologista, a mulher, mas assim, tanto a mulher quanto o homem tem que lembrar de sempre fazer check-up com seus médicos, né? É o principal fator de prevenção, gente. É estar sempre acompanhando, estar sempre com os exames em dia. São eles que vão dizer se existe alguma normalidade para qualquer tipo de doença. Tem gente que fala assim, eu não vou fazer porque eu tenho medo do resultado. Mas aí, pior, porque de repente o resultado pode te dar a oportunidade de viver. Ou então falar que não tem tempo, né? É importante tirar tempo, sim, para cuidar da saúde. É, porque infelizmente em algum momento esse tempo vai ter que aparecer, né? Eu costumo dizer que, eu costumo dizer, não, não é uma frase minha, mas eu ouvi uma vez e para sempre eu guardei isso comigo. Quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter tempo para cuidar da doença. Então é isso. Que é uma frase super forte, né? Muito forte. O dia que eu vi, assim, eu disse, meu Deus, peguei a garrafa de água, você bebeu, quero uma campanha dos rins. E Mari, detalhe, né? Essa frase bem aí não tem só a ver com questão de ir ao médico. Tem questão com cuidado diário. Você faz atividade física, você cuida da alimentação. Tudo isso é fator de prevenção de câncer. E a gente sabe que o câncer também está associado muito, muito forte à alimentação, né, gente? Sim. É muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas procuram justificativa para o câncer em todos os lugares, né? Mas a saúde emocional e a saúde da alimentação, né? O cuidado com a alimentação, eles são super importantes na prevenção do câncer. E eu queria fazer um apelo para quem é rede de apoio de uma mãe, porque no dia a dia, na vida materna, muitas vezes a gente não se cuida, não é porque a gente não quer, mas é porque a gente não tem tempo. A gente até tenta, mas sempre aparece uma outra prioridade e a gente acaba deixando. Então, se você faz parte da rede de apoio de alguma mãe, se você convive com alguma mãe, lembre ela, cobre e ajude. E ofereça ajuda até para cuidar da criança enquanto a mãe precisa também. Porque quem cuida de todo mundo, quem está sempre cuidando, também precisa de cuidar. Perfeito. Gente, é muito bom bater papo, né? E a gente volta já já com outro assunto. Por exemplo, ser mãe é lindo, mas e se a mulher não quiser ser mãe? Você já pensou? Já parou para pensar sobre isso? A gente volta já já e vamos conversar sobre isso. Estamos de volta. Thay, eu levantei esse tema a partir de uma publicação tua que me chamou muita atenção. O que que tu pensa a respeito disso? Da decisão da mulher querer ou não ser mãe? Mari, é muito bacana falar sobre esse assunto porque a minha opinião já mudou diversas vezes. Eu comecei a entrar nesse mundo da maternidade compulsória, de entender mais sobre isso. Para quem não sabe, maternidade compulsória é esse dever que a mulher tem de ser mãe, essa obrigação. Eu comecei a ler sobre isso antes de ser mãe, na verdade, quando eu comecei a entender mais sobre empoderamento feminino, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre como a cultura influencia nas nossas decisões. E eu entendi que existia uma obrigação cultural da mulher ser mãe. A mulher, muito, existia um pensamento de que a mulher só seria realizada se fosse mãe. E aí foi quando eu comecei a pensar mais sobre isso e entendi que não é assim. O que que acontecia antigamente? Muitas mulheres, por esse pensamento, tinham filhos e aí elas se deparavam com uma frustração de não encontrar uma maternidade que não é aquilo que elas imaginavam. E aí elas se frustravam. E eu entendi a importância da gente falar sobre a maternidade real e de como você tem que fazer uma escolha consciente. Você tem que decidir ser mãe porque você realmente sabe o que é ser mãe. Não, porque só mulher tem que ser mãe. Exatamente. E aí eu também entrei na questão da romantização da maternidade. Isso antes de ser mãe. Eu comecei a entender quantas pessoas romantizavam a maternidade, quanto só falavam da parte boa, o quanto a mãe era vista como aquele ser angelical, aquele ser... ser sagrado, que faz de tudo pelo filho, se doa, abre mão de tudo. Isso era uma coisa que eu nunca tinha entrado em contato. Porém, o que aconteceu? Eu fui mãe. E aí veio aquele amor avassalador, aquele sentimento. E muitas vezes eu me vi romantizando a maternidade. E agora? E aí o que eu entendi é que, na verdade, existe sim esse lado mágico de ser mãe. Existe sim esse amor, essa magia. Porém, não é só isso. E hoje, nossa responsabilidade como comunicadoras da maternidade, como influenciadoras nesse nicho, é justamente falar que sim, a maternidade é linda, mas ela também tem outras vertentes. E a mulher precisa saber disso tudo, e aí sim tomar a decisão de querer ou não ser mãe. Sabendo o que ela vai passar. Perfeito. E você é mãe de menina, né? Sim. Se um dia, lá na frente, muitos anos, a tua filha disser, mãe, eu não quero ser mãe. Já assim, para o meu pensar, como tu lidaria com isso? Já, já. Na verdade, eu acho que... Já, pensei que só a Amanda pensasse assim muitos anos a frente. Não, não. Porque eu falo muito sobre isso, né? Puxando a sardinha, abraço da primeira sardinha, como eu falo muito de educação a longo prazo, de educar os nossos filhos conscientes do que a gente quer pra eles. Então, eu acabo, assim, pensando a longo prazo o que eu quero pra minha filha. E eu penso nessa questão, sim, dela não querer seguir os caminhos que eu segui. E eu vou respeitar. Apesar de eu achar lindo, famílias grandes, netos e tudo mais. Mas eu sei o preço que se paga. Eu amo ser mãe, amo a minha filha, mas eu sei também o preço que se paga quando a gente tem um filho e tudo que a gente precisa abrir mão ainda. A nossa sociedade ainda não é tão preparada pra abraçar as mães, então ainda é muito difícil ser mãe. E eu vou respeitar. Mas também, gente, falando aqui de um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente pisar, é que a gente falou muito da parte de comandizar, né? Mas também existe o terrorismo. As mães, às vezes, não querem ser mães porque tem outras mães ao redor, a família, que coloca aquele medo. E ela não se sente um pouco acanhada de ser mãe e não dá aquela resposta quando for mãe, né? Será se eu vou conseguir? Será se é pra mim? E eu acho que isso é muito importante as pessoas não aterrorizarem também. Muitas vezes eu já lidei com algumas mães, né, que chegaram pra mim e disseram que eu não ia dormir mais, que eu não tive... que vai ter filho? Ah, não vai dormir mais. O vento vai ferir. Exatamente. Então coloca aquele medo e eu acho que isso tem que parar também. Eu acho que as pessoas têm que falar com mais cuidado. Porque eu acho que além de não romantizar, não deve aterrorizar, né? Mas eu acho também que rola um prazer de quem sofreu em colocar o medo em quem vai passar por aquilo. Porque de fato vai acontecer. Vão ser noites mal dormidas, mas assim, o amor que você sente por aquele serzinho, ele é maior do que todo esse problema aí que vai vir também. Tem o ônus e tem o ônus, né? Então assim, as pessoas, elas querem colocar a frustração delas nas que estão naquela expectativa de viver só a parte boa. Um outro assunto também que esbarra nesse da mulher ter que ser mãe é o da mulher ter que trabalhar fora. Que hoje a gente é muito cobrada de estar fora de casa, de ter uma profissão e tudo mais. E a mãe, depois que ela é mãe, muitas fazem a escolha de ficar em casa, de trabalhar em casa, né? Que é um trabalho tão árduo quanto o trabalho fora de casa. E a Raíssa também passou por isso, né? Ela escolheu sair da profissão, sair da profissão não, sair do emprego que ela tinha pra cuidar do Pedro integralmente aí por quase um ano e meio. Foi quando ela voltou a trabalhar. Como que tu lidou com tudo isso, né? Assim, não foi fácil. Eu acho que como qualquer decisão na vida não é fácil. É como a gente tava falando, né? Eu não vou colocar minha frustração em ninguém. Porque eu acho que qualquer decisão na vida você tem que acatar o ônus e o ônus. Não é fácil, eu já digo pras mães. Mas foi uma coisa que eu decidi fazer e eu não me arrependo. É algo que eu escolhi e faço com muito prazer, que é cuidar do meu filho. E eu ouvi até uma frase agora, Mari, falando o que tu falou antes. Antes de vir pra cá eu li essa frase. Que tem mãe que trabalha fora, tem mãe que trabalha em casa, tem mãe que trabalha fora em casa. O que não tem é mãe que não trabalha. É verdade. Então... Todo mundo com vontade. Não tem essa mãe que não trabalha, independente de onde ela esteja. Então eu acho que dependendo da decisão, qualquer decisão que você tomar vai ser difícil. Você vai ter que acatar o ônus e o ônus. São dois sonhos. Tudo na vida, né? Tem os dois lados. Eu pelo menos acho. São dois sonhos. Um filho e uma profissão. Então há tempo pra tudo, como a gente já sabe. E eles vão crescer, né? Exatamente. Uma hora eu vou voltar, como eu já estou voltando. Não está sendo fácil também, mas é assim. Depois tudo dá certo. No final tudo dá certo. Se ainda não deu, é bom. É verdade. Mas é o final desse segundo bloco de mãe pra mãe. E a gente volta já já se deixar, a gente perde o controle do tempo. É verdade. E a gente volta já já com uma entrevista super especial do quadro Uma Mãe, um Propósito. Não saia daí. 51,7% da população brasileira é mulher. Todas elas são especiais, mas uma é a mais importante. A mãe do seu filho. Durante todo o mês de outubro, você ouviu falar sobre prevenção do câncer de mama. A nossa pergunta pra você é... E o que você faz pra cuidar de você? O seu corpo trabalha o tempo todo e você precisa ficar alerta. Fique atento aos limites e às reações dele. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum do mundo e mais frequente entre as mulheres. Mudança no formato da mama, nódulo na mama ou na axila, coceira, vermelhidão, veias dilatadas, são alguns dos sinais. Quanto mais você se conhecer, mais fácil será notar alguma mudança. Faça o alto exame. O câncer de mama não tem cura. Só depende de você. Faça o alto exame. O câncer de mama tem cura. Só depende de você. Estamos de volta e antes de tudo, eu quero perguntar se você viu as camisas que nós usamos recentemente no evento da Show Kids. Essa camisa personalizada é bordada à mão. Um trabalho lindo da Feitos de Maria que nós, assim que terminarmos o programa, vamos sortear em nosso Instagram. Um modelo à sua escolha. Corre lá, assim que terminar o programa, 9 horas da manhã, vai no nosso Insta que já vai estar lá o sorteio para você participar com a gente. E, mudando de assunto, falar de empreendedorismo aqui no De Mãe Pra Mãe é falar do quadro Uma Mãe em Propósito. Mas nós continuamos aqui porque a entrevistada de hoje é a Amanda Lícia. Amanda, primeiro é um prazer te entrevistar e hoje a gente vai contar a história de vida. O último quadro dela do mês sempre é a história de vida. E hoje a história é da vida dela. A gente vai saber da vida dela. E pra começar, Amanda, você nasceu aqui mesmo em São Luís? É, nasci aqui em São Luís. Passei um tempo no interior do Maranhão e depois eu voltei pra cá. Nossa, ela responde muito rápido. Ela nasceu aqui então, passou um tempo no interior com a tua avó, né? Sim, com a minha avó. E aí depois você veio pra cá com quantos anos? Com 9 anos. Vim pra cá com 9 anos. Eu vim pra cá com 9 anos também. Oi? Vim pra cá pra São Luís com 9 anos. De Minas pra cá e aqui fiz muitas amizades. Mas, e aí? Se tu fosse definir, assim, aquela história, né? Do nasceu, cresceu, a gente vai pular a parte do cresceu e vamos pra Amanda hoje. Certo. O que tu definiria como um marco na tua trajetória profissional? Porque hoje as pessoas olham muito a Amanda profissional, a Amanda trabalhando. Não conhece a história, né? Como foi até eu chegar onde eu tô hoje. Então, Mari, a gente tava falando sobre autoexame, inclusive, né? Nos grupos anteriores. E falando sobre essa questão do câncer de mama, sobre o câncer. E pra quem não sabe, eu perdi a minha mãe para o câncer. E por conta daquele mesmo problema que a gente falou, de ela não ter tempo de se cuidar, né? De ir ao médico. Quando ela foi, ela já tava doente, né? E já teve que ter câncer, já tava em metástase, enfim. Então, depois que a minha mãe faleceu, que infelizmente ela faleceu, foi que eu comecei essa minha trajetória. Sou filha única. Então, até então, pra mim tava tudo muito conforto, né? E eu saí da minha zona de conforto e tive que trabalhar. E aí eu trabalhei em vários lugares, né? Pra depois eu trabalhar como influenciadora digital e depois ir pra TV e conhecer vocês, né? E tá aqui no Dinão e Pra Mãe. Teve alguma experiência que te baseou pra o trabalho que tu ia fazer depois? Como empreendedora? Tu teve, assim, uma experiência inicial, enfim, de profissional, como profissional, vendendo ou fazendo consultoria? Como é que era? Sim, depois da maternidade, né? Depois da maternidade foi que realmente aflorou. Eu não sabia que eu era uma empreendedora. Depois da maternidade eu vi que realmente eu nasci pra isso. Eu sou uma empreendedora nata. Fui picada pelo mosquito do empreendedorismo e comecei a empreender de verdade depois da maternidade. Mas ao longo da minha trajetória eu passei por vários locais que fez eu adquirir habilidades pra fazer o que eu faço hoje. Certo. E nessa picada desse empreendedorismo, nessa picada desse mosquito desse empreendedorismo, vem novidades por aí, né? Vem sim, vem sim. Eu tô com um novo projeto. Além desse que eu faço parte, além de outros. Eu acho que empreender é isso. A gente arriscar, a gente não tem medo. Eu já falei várias vezes no Mamãe, um propósito pra vocês sobre isso. E eu vou apostar e eu sei que vai dar tanto. E dentro dessa novidade, dentro desses ciclos que vão começando e vão terminando, a gente tem uma notícia, né, Amanda? É, a gente tem uma notícia. Eu falo o que fala. Fica com aquela, quem desliga primeiro? Não, tu desliga. Não, tu aqui desliga. Quem fez isso? Eu fiz várias vezes. Várias vezes. Minha adolescência inteira, eu acho. Não, desliga você. Aí depois do casamento, tá, tchau. É. Tá, eu falei tchau, eu já falei. Mas eu terminei de falar contigo. Tá, gente. Mas dentro dessas fases que a vida é feita de ciclos, hoje a Amanda se despede da nossa equipe, né? É, é a última vez que eu tô aqui falando com vocês. Mas fiquei muito feliz em fazer parte desse projeto e poder contribuir. Espero ter ajudado vocês também, que estão aí do outro lado. E é isso. E nos ajudado também, né? É, verdade. Com certeza foi um momento de crescimento pra todo mundo. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. E uma frase que a Amanda mesmo fala muito, fala sempre, é ninguém cresce sozinho. Verdade. Exatamente. Então, obrigada. Vamos se abraçar. Um abraço, comunitário. Obrigada. Produção, tem presente, tem presente. Ah, tem um presente? Produção. Gente, a Amanda vou sentar. Meu produto é zangado. Tem presente. Ai, adorei a barca de sushi, né? Olha só. É sushi? Ah, não. Tem presente pra Amanda. Ai, que lindo. Como tudo que é bom é compartilhado, Amanda vai levar esse pra casa. Ah, adoro. É um presente da Doce Sabor pra você. Por que Doce Sabor? Porque eu imagino que seja um doce sabor esses teus projetos, aquilo que você vai viver daqui pra frente. Em nome da equipe do De Mãe Pra Mãe, eu quero te agradecer pelo tempo, por esses quatro meses, foram quatro meses de junho até aqui. Sim. E que você possa voar, voar longe, como uma coisa que eu sempre te digo, que Deus possa continuar sendo o centro e a direção dos teus passos. E eu tenho certeza que essa caixinha vai ser pequena pra tu degustar tanto sabor que vem por aí. Amém, amém. E aí, como que é bom, se compartilha. Tem presente pra todo mundo, que a Doce Sabor mandou também. Uau. É uma barca, não é de sushi. Desde quando a gente chegou nessa gravação, estão perguntando o que é isso. Eu disse, não queria dizer que é pra Amanda, não queria dizer. Aí pode até chamar o comercial, né? Pode chamar o comercial. Mas a gente, muito obrigada, Stephanie. Obrigada. E quando eu conversei com ela sobre o momento que a gente já viveu, ela disse, ah, eu posso mandar um presente pra vocês. E muito obrigada, de coração. Obrigada. Alguém que tá, eu sou suspeita pra falar mesmo, vou dizer, eu sou suspeita pra falar. Pode deixar claro isso. É alguém que tá comigo há muito tempo também, adoçando as minhas festas. Adorei. E a barca de sushi, gente, pra dar de presente, eu adorei. E aí, né, como tá terminando de mãe pra mãe, tá quase subindo as letrinhas do jornal. A gente vai aproveitar pra tudo, né? A gente vai finalizar, assim, na melhor maneira que eu saio. A minha dieta. Esse aqui é a dieta, acabou. A minha dieta, né? A dieta acabou. Eu tinha o lado doce, mas eu comi. É, bem isso. Tá, gente, esse é o de vocês, esse aqui é o meu. É isso, gente. Então é isso, com esse doce sabor. Deixa eu, peraí. Não, antes de terminar, deixa eu ver se tá bom mesmo. Mariana vai falar com brigadeiro no dente agora. Tá bom mesmo. Olha quem comeu doce, até se acabar antes de começar a gravação. Mas é muito bom. É aquele docinho de casa, né? Coisa feita em casa. Não falem mais comigo porque eu não tenho mais comigo. Não fala mais comigo. Gente, esperamos vocês em novembro com muitas novidades, com muita coisa pra acontecer. Um mês muito importante. Eu não aguento mais ouvir Tatiana falando isso, tô brincando. Mês da segurança aquática, vai ter muita programação. Gente, espero por vocês aí em casa. E o nosso Instagram, arroba, de mãe pra mãe, SLZ. Tchau. 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 Tchau demais. Adoro conversar, gente. Podia ser muito bem. 51,7% da população brasileira é mulher. Todas elas são especiais, mas uma é a mais importante. A mãe do seu filho. Durante todo o mês de outubro, você ouviu falar sobre prevenção do câncer de mama. A nossa pergunta pra você é... E o que você faz pra cuidar de você? O seu corpo trabalha o tempo todo e você precisa ficar alerta. Fique atenta aos limites e às reações dele. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum do mundo e mais frequente entre as mulheres. Mudança no formato da mama, nódulo na mama ou na axila, coceira, vermelhidão, veias dilatadas, são alguns dos sinais. Quanto mais você se conhecer, mais fácil será notar alguma mudança. Faça o alto exame. Câncer de mama tem cura. Só depende de você. Faça o alto exame. Câncer de mama tem cura. Só depende de você.